Fala galera do canal Futebolasso, eu sou o Felipe Amaral Poçato, estou falando aqui de Petrópolis e passando para agradecer aqui a camisa do Vasco que chegou aqui do sorteio da 1xbet. Então obrigado xbet, obrigado aí o Dieguinho e obrigado ao canal Futebolasso. Grande abraço, saudações oscaínas. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho e então o rapaziada está entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho mais para aqui, Dieguinho, para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estão fazendo um trabalho muito bacana por lá e segue a gente também no Twitter, Dieguinho, dá várias informações e opiniões por lá também. Já chega deixando o seu like aí, porque tem muita notícia bacana para trazer ou melhor, notícia importante, nem todas as notícias que eu vou trazer são boas, mas enfim, se você está chateado com alguma coisa ainda, pode deixar o seu dislike. Bom, a priori, caso nada mude, as eleições do Vasco estão marcadas para sábado, daqui a quatro dias. Hoje já é terça-feira e a situação é a seguinte, eu comentei, se não me engano foi na sexta ou foi no sábado, que está me cheirando que essa eleição do dia 7 pode ser até adiada. E aí eu vou dar mais elementos para vocês de algumas decisões que ocorreram na segunda-feira que podem mudar e impactar na eleição. Vamos lá. Primeiro, todos sabem que na sexta-feira o presidente Alexandre Campelo convocou um edital informando aos sócios que a eleição seria de forma presencial. Todos teriam que ir ao ginásio de São Januário para que pudessem votar. Porém, o presidente da Assembleia Geral convocou as eleições do Vasco de forma online. E aí está essa confusão toda. E aí o que aconteceu? O presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, convocou uma reunião para hoje, terça-feira, 10h30 da manhã. E aí tudo estava marcado. Inclusive, abri um parêntese aqui, eu trouxe a informação para vocês no giro de notícias de ontem à noite, trouxe até meu companheiro, Marquinho do Detetive Vasco, da informação que ele obteve a respeito da compra do Martin Benitti, em contato com o Jorge Damiani, diretor de futebol do Independiente. Ele disse que a ida do Campelo à Argentina, que seria nesta terça-feira, ficou adiada por causa desse compromisso no Conselho Deliberativo. E eles marcaram por videoconferência. O Marquinho até deu o depoimento que o Jorge Damiani deu, que disse que é difícil concretizar uma negociação via videoconferência. Se não for olho no olho presencial, pode ser até que melha a negociação. Então, voltando para o caso das eleições aí. Um conselheiro chamado Carlos Fonseca, um sócio que é integrante da Chapa Mais Vasco, ingressou à Justiça pedindo que a reunião de hoje, às 10h30 da manhã, no Conselho Deliberativo, para que pudesse chegar no consenso, a eleição é de forma presencial, é de forma online, e aí ele moveu uma ação na Justiça, e a juíza deu causa favorável por enquanto. Então, via eliminar esta reunião que estava marcada para hoje, terça-feira, às 10h30 da manhã, não irá ocorrer. E o que isso impacta? Bom, se você não sabe se a eleição vai ser presencial ou se a eleição vai ser online, então, logo, como é que o sócio vai votar no sábado, dia 7? Ele não sabe como é que ele vai votar. Esta reunião de terça-feira era justamente para se chegar no consenso. Vai ser online? Vai ser presencial? Vai ser híbrida? Vai ser um misto das duas coisas? Fiquem de olho aqui no canal, qualquer novidade sobre a situação eu trago para vocês. Mas já aproveita, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que vocês acham dessa situação toda. Bom, galera, eu tenho mais informações importantes para eu trazer para vocês. Mas antes, você que tem o sonho de ganhar esses novos uniformes da capa, que estão espetaculares, aqui no canal Vutebolácio é muito simples. Na live de pré-jogo contra o Palmeiras, eu vou estar fazendo um sorteio de quatro camisas do Vasco. Nem uma, nem duas, nem três. São quatro camisas e é muito simples de ganhar. Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, você tem o link da 1xbet, você vai clicar aí, vai se cadastrar e fazer um pequeno depósito de R$25,00. E manda esse comprovante de depósito para o e-mail do canal, futibolaco2019.com. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, tem o e-mail do canal para você não digitar errado. Lembrando que cada depósito de R$25,00 gera um cupom. Se você fizer um depósito de R$50,00, são dois cupons, um de R$75,00, são três cupons. E além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem para a 1xbet, a 1xbet é parceira do canal Vutebolácio. E o link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Bom, galera, vamos seguir o nosso giro de notícias agora. Vou trazer para vocês um trecho da entrevista que o presidente Alexandre Campelo deu à ESPN comentando a situação de Martim Benítez. A informação que eu trouxe para vocês da situação de eliminar é uma informação que saiu à tarde. Eu não sei exatamente qual foi o horário que o presidente Alexandre Campelo concedeu à entrevista à ESPN. Na entrevista, ele confirma que vai a Buenos Aires. Então, pode ser que essa entrevista tenha sido dada à noite. Eu vi o trecho da entrevista, mas não sei em qual horário foi dada. Então, possivelmente, o campeão pode ter conseguido comprar uma passagem a tempo de embarcar para Buenos Aires ainda na terça-feira para estar negociando a contratação em definitivo do Martim Benítez. Mas, enfim, a situação é a seguinte. Tanto o Globosport.com quanto o Esporte News Mundo tinham divulgado no meio da semana, e eu até repercuti aqui no canal, de que o Independiente já teria aceitado a proposta do Vasco. A situação era as garantias bancárias. Vocês lembram dessa informação que eu dei aqui no canal? E a ESPN, o presidente Alexandre Campelo, desmentiu. Disse que o Independiente ainda não aceitou a proposta. O que há por parte deles é uma pré-disposição aí para conversar e definir a situação junto ao Vasco, já que o Benítez quer ficar. Fiquei com o trecho na entrevista que o presidente Alexandre Campelo deu à ESPN comentando essas situações. Em relação ao Benítez, eu devo amanhã ir a Buenos Aires para conversar. Saíram algumas notícias dizendo que o Independiente teria aceito a proposta do Vasco, isso e aquilo, isso não é verdade. O que existe é a disposição de sentar e conversar, e é o que vai ser feito. Eu espero que a gente consiga chegar a um denominador comum, algo que seja interessante não só para o Vasco, mas para o próprio Benítez e para o Independiente. O Benítez tem demonstrado o interesse de permanecer no Vasco, está feliz aqui, assim como o Ricardo Sapiento, também está muito feliz aqui no Vasco, gostando muito de trabalhar no clube. Então, é isso, eu vou a Buenos Aires amanhã conversar com os dirigentes do Independiente e tentar chegar a um denominador comum. Bom, galera, agora vocês acabaram de ver o presidente Alexandre Campelo comentando a situação de Martim Benítez. Estamos caminhando para a reta final do nosso giro de notícias. Mais uma vez o Sub-20 entrou em campo e quando parecia que ia voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro, deixou a vitória escorrer pelas mãos. A equipe chegou a abrir 2x0 ainda no primeiro tempo e aí no finalzinho do primeiro tempo, ali meado para o final, tomou o gol, tomou o 2x1 e o 2x2 e nos últimos lances do primeiro tempo conseguiu um 3x2 e saiu vencendo a partida parcialmente por 3x2. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, a gurizada tomou um gol do Atlético Paranaense e o jogo terminou empatado em 3x3 e o Vasco segue na lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20. O próximo duelo da equipe do Vasco Sub-20 é na próxima quinta-feira. Amanhã, ou melhor, hoje, terça-feira, o Vasco entra em campo pela Taça Rio. Vou colocar para vocês aí os gols da par... Ou melhor, os gols do Vasco, né? Não vou nem colocar os gols do Atlético Paranaense, não, mas vou deixar vocês aí com os gols do Vasco e também com a entrevista do Figueiredo comentando essa situação do Vasco ter deixado as vitórias escapar pelas mãos. Então é isso, galera. Literalmente peço por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso giro de notícias. Deixe o seu like aí se você gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike que o Diegoin fica por aqui. 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Diegoin volta. Vasco, tamo junto. O Arthur tá jogando muita bola no Sub-20. Dá uma olhada nos gols do Vasco aí em entrevista do Figueiredo. Fui. Não rifa a bola, sai tocando. A bola volta com o Vasco. Tudo isso aí está valendo dentro da área. A chance é ótima! Gol! O Vasco tem a bola. Já, já, Rafaela Potter. Porque vem o Vasco no contra-ataque. Vem Arthur. Vem pra cima da marcação. Tirou o primeiro, tirou o segundo. Rolou do outro lado. Chega o Vasco com o Emerson. Bola desviada! Gol! Tem dois escapando aqui, hein? Tá pedindo o Marcondes dentro da área. O lançamento vem aqui do outro lado, pro João Pedro. Ele ganha a disputa e bate. Gol! Com esse empate, não é suficiente ali pra sair da lanterna do Sub-20? Com certeza, ficamos com gosto amargo. A gente sempre joga pra vencer. Felizmente, não fomos felizes. Mas agora é focar já no próximo trabalho, no próximo time. E realizar uma excelente vitória. Figueiredo, vocês estão disputando várias competições ao mesmo tempo. Isso também atrapalha um pouquinho? Apesar de que a gente sabe que mescla bastante, né? Com o Sub-17. Mescla muito. Atrapalha pouco, mas a gente trabalha o máximo pra tentar ir adaptando. E a gente joga todos os campeonatos pra sair campeão. E vamos buscar essa classificação no Brasileiro.